Como ter mais intimidade com Deus parte 2 Falar mais com Deus, assim como os relacionamentos íntimos com outras pessoas requerem aproximação e conversa o relacionamento com Deus não vai ser diferente você pode começar a falar mais com Deus através da leitura da Bíblia, assim como por meio da oração com a Bíblia sua principal forma de comunicação e intimidade será através da leitura, compreensão e reflexão das escrituras sagradas já na oração você terá uma conversa ainda mais íntima com Deus quando você orar, conversar com Deus, não precisa usar palavras repetitivas mas sim falando livremente e expressando os seus sentimentos em palavras por mais que Deus já sabe que você precisa, sente, pensa e vai falar na oração ele gosta de ouvir como a oração você aprenderá como ouvir a voz de Deus assim como Jesus Cristo disse em suas palavras as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem eu lhe dou a vida eterna e elas jamais perecerão ninguém as poderá arrancar da minha mão meu pai que as deu para mim é maior do que todos ninguém as pode arrancar da mão do meu pai e passar mais horas, mais tempo com pessoas que acreditam em Deus se você quer ter mais intimidade com Deus você precisa estar com pessoas que também buscam mais a Ele caso você não conhecer ninguém com quem possa desenvolver um relacionamento próximo com Deus junto a você, procure vá em busca de um mentor espiritual torne-se membro de uma igreja, um grupo de estudo da Bíblia vá para a sua igreja conviver com pessoas que também buscam a Deus todos os dias e por último ser uma pessoa mais paciente assim como o desenvolvimento da intimidade com outras pessoas leva um pouco de tempo o mesmo ocorre com o relacionamento da intimidade com Deus saiba respeitar o tempo